Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Bárbara, mestra em armações. Se você soubesse o pesadelo que eu vivi. A Fernanda? Tá lá embaixo me esperando. Consegue manipular a vida de todos. O encontro é nesse lugar. Aqui, bem no meio do nada. Nesta terça, 15 para 6 da tarde. Absolutamente nada impede que você volte para a fazenda. O quê? Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.